Um dia, a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí sabe o que que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu de fontia! É isso que eu vou falar pra senhora! Patapenco, virou cafetão e não quer saber de outra vida É o mal, é o crime, a culpa é do GTA Não é pelo sucesso, muito menos pela fama O senhor da putaria, feito pras piranhas O senhor da putaria, feito pras piranhas Então vai, então vem, então vem Se tu deu a xerequinha, vai dar o cu sim também Então vai, então vem, então vai Então vem, se tu deu a xerequinha, vai dar o cu sim também Vai, vai, você tá bem Vai, vai, você tá bem A pior que se dorme na copa de 98 Tá acabando com o Brasil Música Brasil Música Então vai, então vem Então vai, então vem, se tudo eu achei, eu achei, eu achei A xerequinha vai dar o cu sim também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tudo eu achei, a xerequinha vai dar o cu sim também Aí vocês gostam, né, suas badias? Vai, vai, você tá bem, vem, vem